Coisa, meu irmão, acredite em um futuro melhor, tá? E eu queria pedir pra você aqui que você tá aprisionado, você tá com as mãos amarradas, atadas no aluguel, tá pagando hoje, você tá igual a mim, né? Paga hoje, tá devendo amanhã. Faz três anos e meio que eu tô morando em João Pessoa, faz três anos e meio pagando aluguel. Eu fico calculando quanto é que eu já paguei. Você tá desse jeito, igual a mim? Então bora tentar dar uma virada aí. Entre em contato com o meu amigo Éder. O Éder não tá aqui hoje, ele foi tomar a vacina dele. Aí ele me mandou um áudio e disse, Serli, faz o seguinte, manda o povo entrar em contato comigo agora. Pede pro povo falar comigo agora. Aí eu disse, tá bom, então, ó, todo mundo que falar com você, através desse telefone aqui, você vai fazer o máximo do máximo do máximo pra tentar viabilizar o financiamento do apartamento, da casa, você sair do aluguel, tá? Tem algumas ofertas aqui, mostra pra mim aqui, o Éder mandou pra gente, por exemplo. Ele é quem conhece especificamente, mas, ó, você vai encontrar apartamento onde você procurar o bairro que você me diz, o bairro onde você quer morar. Ele vai dizer, ó, eu tenho esse empreendimento. É Valentina? É Geisel? É Cristo? Onde você quiser morar, tá? Entre em contato com o meu amigo Éder. Não, ó, ele tem muito empreendimento que ele... É zero de entrada. É facilitado pela construtora, parceria com a Jampa Imobiliária. São várias unidades, são mais de 30 profissionais pra te atender. Se você já tentou fazer uma... Às vezes a gente cai de paraquedas em um determinado local. Você não tá me vendo aqui, não é à toa, tá certo? Não é à toa que você tá me vendo agora. Talvez seja pra te puxar a orelha como amigo de verdade. Entre em contato com a Jampa Imobiliária agora. 98875-5553. Entre em contato com a Jampa. 9818155553, tá? Chega, manda uma mensagem pra ele. Éder, ele vai saber que aqui... Pega na minha mão, me ajuda, estenda a mão pra mim, me tira do aluguel. 9818155553. Esse número agora. 9818155553. Tô falando da Jampa Imobiliária. Tô falando da Jampa Imobiliária. Ó, mais uma informação aqui. Deixa eu fazer um apelo aqui, ó. Ó, bandido...